Qual o design de maior destaque a nível nacional? Camila Klein, você sabe disso. E quem revende com exclusividade as peças de Camila em Cascavel, Foz do Iguaçu e toda a região? Maria Chica Acessórios. Nós estamos aqui com a Maristela hoje para mostrar algumas dessas novidades. Tudo bem? Tudo bem, e você? Aliás, queria falar disso aqui. Você está com uma produção maravilhosa, com anel, braceletes duplo, essa coleira, né? E a questão bem alta agora, né? Que a Camila já se antecipou nas coleções. Na coleção anterior, na verdade. De inverno, né? Muito bem. Aliás, falando em Camila, você esteve no Minas Trend agora e fazendo as coleções do ano que vem. Do ano que vem. Tudo certo com as novas parcerias e as atuais? Então, a gente reforçou as parcerias que nós temos, né? Fizemos todas as coleções, porque agora as coleções de acessórios, né? Elas têm que ser feitas em seis meses de antecedência. Todas as marcas já nessa época estão lá com toda a coleção pronta. Então, a gente já sabe tudo que vai vir nos próximos meses. Mas que isso a gente não vai falar nada. Não, exatamente. Só falar que as coleções continuam maravilhosas, né? E você fez novas parcerias. Sim, fizemos novas parcerias. Também vamos ter novas marcas, né? A partir do lançamento do outono-inverno, né? A partir de março. A partir de março, né? Que é o outono-inverno. E eu vi umas clutches da isla. Só isso vai participar. Que é uma coisa luxuosa. Nossa. Jóia-perte. 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 Não, umas coisas maravilhosas, diferentes, né? Assim, pra quem gosta daquelas peças, né? Que são únicas, né? Atemporais. Atemporais. Muito bem. Isso aqui hoje que a gente vai estar mostrando são as últimas famílias, ou melhor, o alto verão de Camila Klein. Isso. A gente recebeu duas famílias, né? Inclusive, né? Elas já estão no site e já estão nas nossas lojas, né? É a Joana Dark e a outra família é a Carmela. São as duas novas famílias, agora, que já são do alto verão, né? Olha isso aqui. Lindo, né, Val? Metal, esmaltado, cristais, esse detalhe que alonga, que peça luxuosa. Luxuosa, né? E aí tem toda a composição que você pode fazer. E aqui também, ó, Val, dá pra tirar essa peça aqui, ó. Aí ela fica só curta. Fica só curta, né? Ela é uma peça que sai. Isso aqui é uma resina, um acrílico, ou se você quiser, você pode fazer a produção com o metal. E aí a resina tem no preto e tem no vermelho também. E aí, este é um brinco que, com certeza, você pode estar usando aqui. Isso. E olha os braceletes. Aqui tem um, mas você pode comprar braceletes duplos, como a Maristela tá usando, por exemplo. Exatamente. E olha, tem o colar curto, com esse detalhe, e essas pequenas também, né? É, então, assim, a Camila fez uma coleção, assim, pra quem gosta do colar grande, tá aqui, né? Olha só, por favor. Quem gosta do colar pequeno, quem gosta dos triozinhos, ela sempre faz os triozinhos. Olha que lindo, essa aqui é uma esmaltação, né? Ela esmaltou e cravejou ela, ficou maravilhosa. Se a pessoa quiser usar aqui como conjunto, ela pode usar. Pode usar, aham. E aí tem o anel aqui também. Tem o anel também. Ah, são os anéis duplos. O anel também, eles são dois, você pode usar em cada dedo, usar os dois juntos também. Os dois juntos. Então, a Camila tá fazendo muito essas peças multiuso, né? É, e é uma tendência que está em todas as marcas, né? Outro, você deixa o brinco curto, depois dá pra você colocar ele longo. Os colares também, né? Eles estão desmontando, fazendo várias, né? Isso aqui tá super bonito, tem essa versão. E aí tem essa outra que prima mais por pedrarias. Pedrarias, daí aqui tem só o metal. Assim, pra aquelas clientes que não gostam. Eu acho que a Camila, ela tenta atender toda, assim, as clientes. Aquelas que gostam de materiais diferentes. Ou aquelas também que só gostam do cristal, né? Que não querem misturar materiais alternativos, né? Muito bem. Olha que chique que ficou essa cor. Essa é a grafite daquela coleção. Maravilhosa, né? Olha esse bracelete. Então, quer dizer, não tem muito inverno nem verão pra acessório, né? Você vê que as cores vieram, né? Olha a mistura do... Do rosa com o verde. Ficou lindo, né? Se bem que agora a tendência do verão, né? Esse quartzo rosa clarinho, né? Então fica bonito o grafite, né? Pra você jogar nessas roupas agora, né? Maravilhoso. Que lindo, né? Agora, olha esse brinco, ó. Que composição. Então, ó, só tem o metal, né? Esse metal desmonta, ele fica pequenininho também. Se bem que tem o médio, o pequeno, o grande... Tem, mas mesmo assim, mesmo no colar, no brinco grande, ela faz essa... Olha que coisa bonita isso aqui. Lindo, né? Olha, isso que é bom. Você tem as duas versões... Tem as duas cores, né? E aí você resolve qual você se identifica mais. Eu gosto do dourado, mas o grafite vem aí com força total e é uma peça diferente. Maravilhoso. Um verão, muito grafite. Mas você pode escolher. Isso aqui eu vi no Instagram dela, fiquei simplesmente apaixonada. Aqui ela já trabalhou mais com as pedras naturais, né? Se bem essas pedras nossas brasileiras, né? Então, ó, que lindo, né? Então, aqui ela misturou. Olha essa porcê toda cheia de movimento. E aqui ela misturou pedras naturais, esmaltação e o cristal também. Ficou lindo, né, vó? Olha esses dois colares. Então, luxo, né? Esse aqui também sai a franja, né, Val? Fica só o colar aqui em cima, né? Você pode mudar ele. E tem a versão dele... Olha só. Olha só. Assim, mais liso, né? Sem franja. Um pouco maior. Um pouco maior, velho. E essa pulseira aqui, que luxo. Que luxo, né? Olha isso. Isso aqui, Val, olha que luxo isso aqui, né? Ó, isso aqui é um colar só. Só que daí você desmonta ele. Você pode usar essa peça, né? Ou pode usar só essa, ou pode usar as duas. Ou pode juntar e fazer um cinto também, que ela fica bem bonita. Então, são aquelas peças, assim, multiústica. Agora, olha esses anéis aqui. Olha a cravejação disso aqui. Isso aqui você falou que são pedras brasileiras? É, são pedras naturais, as pedras brasileiras. É linda essa pedra, né? Olha essa pulseira. A mistura dela. A mistura, né? Ficou bem bonita. E esse brinco aqui, adorei isso. Deve dar um movimento. Dá um movimento, fica lindo, né? Você vê que aqui também ela colocou um pouquinho do rosinha, né? No fundo da esmaltação, né? Que é a tendência da cor agora dessa estação. Olha que lindo, né? Olha. Casa aqui. Casa. Casa aqui. Ou casa aqui. Olha com esse brinco. Dá pra formar vários conjuntos, né? Aham. Então, assim, a gente... Aqui agora tá com o grafite dessa versão aqui, né? Tá lindo, né? Olha aqui, ela jogou o grafite com essas pedras em corais, né? Olha que luxo, né? Nossa, eu não saberia qual pegar. É, exatamente. Esse é mais vida, mas esse é chique. É chique, né? No preto com dourado. Exatamente. E essa aqui é uma peça perfeitamente pra usar no verão agora, né? Tem um... O grafite veio assim... Mas esses colares aqui ficaram super bonitos no grafite. Lindo, né? Ficaram, né? Olha isso. Aqui ela jogou o verde junto. Olha a versão dessa pulseira. Verde e o lilás, né? Tá com o lilásinho bem fraquinho aqui, né? Ó, ó. Aquele colar que tava no vermelho, né? Olha que luxo. Eu tirei a peça aqui. Essa peça pode usar assim, pode usar com ela. Ou você usa assim, ou você usa... É, eu dou a conta. Aqui. Isso. Olha que lindo, né? Dois colares em um. Bonito, né? Ou, de repente, se você quiser, tiver um brinco, tiver um engate, coloca no brinco também. Essa peça faz aqueles brincos únicos também. Que linda assim, maravilhosa. Aqui também ela já trabalha um pouquinho do couro junto, né? Couro e metal. Couro e metal. E esmaltação. Esmaltação. Mas você pode usar eles separados também, né? Ou junto ou separados. Então, as peças em couro, assim, elas são bem lindas e é uma tendência que veio agora pro verão também, essa mistura, né? Olha que luxo, né? Olha essa aqui, então, também. Olha que luxo essa aqui, né? Então, tá maravilhosa, né? Esmaltação, duas cores e as pérolas coloridas. Coloridas, aham. Maravilhoso. Você viu quanta coisa bonita? Tudo com uma cara sofisticada e muito chique. Isso. E essas já são as peças do Alto Verão. Do Alto Verão. Aham. São as primeiras famílias do Alto Verão que a gente tá recebendo. São muitas, assim, acho que a Camila, a cada coleção, ela se surpreende. Supera. Supera, se renova, né? E sempre tá fazendo uma coisa diferente, né? Nada igual daquilo que já foi. Exatamente. E um mais bonito que o outro. E você acha isso bonito, mas o anterior não deixa de ser bonito, né? Não deixa de ser bonito também, né? Coisa impressionante. Mas eu acho que isso é quando a pessoa tem essa veia artística que faz peças com design mesmo. Porque tudo dela é muito bonito. O pequenininho tem a sua elegância, o grande também. Também tem. Enfim, todos eles têm, você consegue perceber que é uma peça boa e de qualidade. São peças assim também, né, Val? Que quando você vê a pessoa, você já identifica, né? Que é um acessório de qualidade. É um acessório de qualidade. E quem conhece as marcas já vê. Ah, é Camila, né? Esses dias uma cliente também encontrou uma outra e falou. Ai, que lindas essas peças. É Camila, né? Então a pessoa já percebe, já identifica a marca. Não precisa nem saber das coleções novas, né? Mas já identifica pelo design dela, né? Muito bem. Agora, além disso aqui, eu sei que você continua com promoção com peças anteriores. Sim. Isso é uma coisa de Camila mesmo, né? De Camila, a gente trabalha com as promoções igual a marca, né? Então quando ela entra na promoção, a gente entra também. Mesmo desconto, tudo igual. É tudo igual. E também, Val, esse colar, por exemplo, que eu tô usando, ele tá na coleção do inverno, ele tá na promoção na loja. Com até 50%. Gente. Luxo, né? Luxo. A peça temporal, né? Que estão super tendentes. Essa é uma coleira sofisticada, digamos assim. Sofisticada. Tá vindo aquelas coleirinhas básicas. Básicas. Essa já vem com detalhe trabalhado. E ela tem esse colar longo também junto, né? Ah, isso aqui faz parte? Faz parte. Não são duas peças? Não são duas peças. Parecem duas peças. Parecem duas peças. Mas você pode usar ele junto, separado. Agora, este bracelete. Ah, os braceletes são luxuosos, né? Olha isso. Você pode usar os dois, né? Também pode ir, né? Deus que me perdoe. O conjunto são os dois. Mas daí você pode estar, né? Depende do estilo da pessoa. É, depende. Aqui você tem promoções especiais, grandes marcas e os últimos lançamentos. E o que é melhor? Você encontra isso só nas lojas de Camila Klein. Maristela compra 100% da coleção. Por isso tem tudo isso. Tanto que, alguns dias atrás, vocês que acompanham o programa viram que Camila prestigiou cinco lojas no Brasil inteiro. Uma dessas sorteadas, digamos assim, dessas feliz aves foi Maria Chica aqui em Cascavel. Isso não é pra qualquer um. É pra quem trabalha com seriedade e com as coleções e acredita no seu trabalho. E tudo isso é pra você que tá nos assistindo e que gosta de bons acessórios. Aí tem as coleções novas, né? Que são atuais. E as coleções interiores com preço especial. Ou seja, se você gosta e quer um bom acessório, vai na Maria Chica que você vai sair com uma peça deslumbrante e pagando sempre um preço pequenininho. É isso? É isso mesmo. Obrigada. Obrigada.